Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A obra de duplicação da Avenida Aldo Borges Leão está em ritmo acelerado. Prefeitura inicia seleção para o ambulódromo. Procon Móvel estará em quatro bairros neste mês. Equipes CDDU, Futel e Praia Clube conquistam dez medalhas no Circuito Loterias Caixa de Alterofilismo. E ainda, Uberlândia é destaque nacional como uma das melhores cidades do Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O prefeito Odelmo Leão esteve ontem na obra de duplicação da Avenida Aldo Borges Leão, na região oeste da cidade, e aprovou o andamento dos trabalhos. Ele destacou que em três meses os serviços avançaram bastante. O trecho de dois quilômetros, que está sendo duplicado pela Prefeitura de Uberlândia, fica entre as ruas Joaquina Meireles da Rocha e Perimetral 4, no bairro Morada Nova. A via dá acesso a importantes locais, como a Escola de Miraporanga e a BR-497, sentido prata. Atualmente, a obra já está em quase... está quase na metade. Quando ficar pronta, vai beneficiar diretamente os moradores dos bairros Morada Nova, Bela Vista e Chácaras Bonanza. O secretário de Trânsito e Transportes, Divonei Gonçalves, conta os detalhes sobre a duplicação da avenida. Olha, a Aldo Borges Leão, se a gente pensar, hoje ela é uma via muito importante para a ligação do Morada Nova. Então, você tinha antes ali trecho de mão única em toda a extensão. Hoje, nós já temos ali um anel viário que corta aquela região, enfim. E com o crescimento da região, é necessário fazer intervenções viárias. Eu acho que a obra do Morada Nova, da Aldo Borges, uma das coisas mais relevantes e importantes, além da questão do trânsito, da fluidez, da segurança, que é importante, tem uma obra de drenagem também, que foi feita lá, numa questão de onde a gente via ali acontecer, na época de chuva, problemas de alagamento. Isso também é fundamental. Não é só a obra do viário, é o conjunto da obra, vamos dizer assim. Nós fizemos isso ali na frente do terminal, duplicamos aquela região toda, ciclovia naquela região. Enfim, investimentos estão sendo feitos ali em função do adensamento populacional, da segurança e da necessidade que as pessoas precisam ter de maior, melhor trafegabilidade naquele trecho. A Prefeitura abre seleção de interessados em ocupar boxes do ambulódromo. A Prefeitura iniciou nesta semana a seleção dos interessados em ocupar boxes do ambulódromo em construção na Praça Professor Jaci de Assis, que fica na região central da cidade. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município e as inscrições continuam até o dia 22 deste mês. Serão disponibilizados 118 espaços para vendedores ambulantes. Os selecionados poderão utilizar os boxes de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 7 da noite, e ao sábado, das 8 da manhã às 2 da tarde. A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Larissa Espíndola, tem um recado para os interessados. Foi publicado ontem, na edição especial do Diário Oficial, a publicação do edital para convocar as pessoas que foram cadastradas no ano passado, que estão ocupando hoje o centro da cidade. E essas pessoas, a partir desse cadastro, elas vão fazer a inscrição, preencher um formulário, entregar na diretoria de fiscalização, lá da Prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, no terceiro piso do Bloco 1. entre os dias 4 de julho e 22 de julho. Após esse cadastro, o preenchimento desse formulário e entrega desses documentos, a gente vai fazer a seleção dessas pessoas, baseadas no critério de baixa renda, se empate por idade e depois se permanecer empatado ainda por sorteio. Esse sorteio vai até, essa fase de inscrição vai até o dia 22 de julho, e o resultado, a homologação está prevista para o dia 26 de agosto, a finalização do processo. Quando estiver funcionando, o ambulódromo reunirá, em um só local, diversos vendedores com seus produtos. Larissa Espíndola detalha ainda alguns dos ganhos para os vendedores e a população. E o benefício que se quer trazer, além da melhoria da circulação das pessoas no centro, é também regularizar essa situação dessas pessoas, desses ambulantes, né? E colocá-los num espaço digno também, para até melhorar tanto a comercialização dos produtos, quanto o trânsito dos pedestres no centro da cidade. Procon Móvel estará em quatro bairros neste mês. Hoje, a van já estacionou e ficará até sexta-feira no bairro Santo Inácio, na avenida Getúlio Vargas, esquina com a Rua do Professor, ao lado da unidade do DEMAI. O atendimento é do meio-dia às cinco horas da tarde. Os consumidores são orientados sobre direitos do consumidor, abertura de reclamações sobre problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas e renegociação de dívidas. Nas próximas semanas, o Procon Móvel estará nos bairros Bom Jesus, Luizotti de Freitas e São Jorge. Lembrando que, nas segundas-feiras, o Procon Móvel atende sempre na Praça Tubal-Vilela, sempre do meio-dia às cinco da tarde. A superintendente do Procon, Elisabeth Ribeiro, tem mais informações para você. Alô, ouvintes da Rádio Nossa Cidade. Passamos agora para poder informar para vocês a programação do Procon Móvel para o mês de julho. Nós já temos toda a programação para o mês de julho fechada. Na primeira semana do mês de julho, Santo Inácio. Na segunda semana, Luizotti de Freitas. Depois, no Bom Jesus. E depois, no São Jorge. Lembrando que, todas as segundas-feiras, como de costume, o Procon Móvel está fixado na Praça Tubal-Vilela, atendendo a população da região central. Lembrando que o atendimento é sempre das 12 às 17 horas e não precisa fazer agendamento. Pode comparecer com a sua documentação, que o Procon vai receber vocês para poder fazer a sua reclamação. Ou para tirar dúvidas. Caso vocês tenham interesse, pode entrar no site da Prefeitura. No portal da Prefeitura tem toda a programação do Procon Móvel. Até lá! As equipes do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, Futel e Praia Clube conquistaram 10 medalhas no último fim de semana, durante a segunda fase nacional do Circuito Loterias Caixa de Alterofilismo. As duas, as disputas, aconteceram em São Paulo, com participação de atletas de todo o país. As equipes CDDU, Futel e Praia Clube conquistaram 6 medalhas de ouro e 4 de prata. Os representantes de Uberlândia também foram escolhidos como a segunda melhor equipe da competição e o educador físico da Futel, Everton Santos, foi eleito o segundo melhor técnico da competição. O diretor da Futel, Edson Zanatta, tem um recado para as equipes participantes. Primeiro, eu quero dar os meus parabéns para a Futel, a CDDU e Praia, que conquistaram 10 medalhas, houve recorde, lá em São Paulo, no torneio da Caixa. Coisa espetacular. Nós ficamos muito orgulhosos com todos os atletas que participaram lá, mesmo aqueles que não ganharam, foram muito importantes, participaram com galhardia. Mais uma vez, Uberlândia é destaque nacional pela qualidade de vida e avanços sociais e econômicos. Nesta semana, a revista Isto É, em parceria com a agência classificadora de risco de crédito Austin Rating, classificou Uberlândia como a primeira cidade de Minas Gerais e décima do país na edição 2022 das melhores do Brasil. O ranking mapeou o nível de desenvolvimento socioeconômico de todas as cidades brasileiras. A base de dados é formada pelo Banco de Informações de Órgãos Federais e Instituições Públicas, entre elas o IBGE e o DataSus. Ao todo, foram 281 indicadores, divididos nas seguintes categorias, fiscal, econômica, social e digital. O desempenho de Uberlândia foi melhor que o de outros municípios como Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Ribeirão Preto. Uberlândia A vacinação contra a influenza continua aberta para a população com mais de 6 anos de idade. As doses estão disponíveis nas salas de vacina do município enquanto durarem os estoques. Já a vacina contra a Covid-19 também continua sendo aplicada nas pessoas com mais de 12 anos nas salas municipais de vacinação. Hoje tem Feira Novo Agro, no Parque do Sabiá, das 4 da tarde até as 7 e meia da noite. A feira oferece produtos agroecológicos frescos e de qualidade, como os de panificação, confeitaria, orgânicos, artesanato, mel e derivados. A Feira Novo Agro é organizada pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, em parceria com pequenos agricultores inscritos no programa Novo Agro. Se você deseja fazer um curso profissionalizante, fique atento. Neste mês de julho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação está oferecendo 41 capacitações. Os cursos são distribuídos nos centros profissionalizantes dos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Luizote de Freitas, Tocantins e Planalto, e também na Estação da Juventude, no Complexo Social do bairro Maravilha, Praça da Juventude. Os interessados podem obter mais detalhes acessando o portal da Prefeitura ou nos locais dos cursos. Chino de notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade Jornalista responsável pela edição Marden Rangel Responsável técnico Cristiano Silva Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Kaliman Prefeitura de Uberlândia Fazer mais, fazer bem Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Fic intremo Ficcistema Pr mensaj stuck Ficcê 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 Ficcis Ficcê Ficcê